Marcos, você segurando tá bom, isso aí na tela, fica legal na TV Tá bom então, fica legal Fiz o guarda, fiz o filho, fiz o giro, fiz o giro, fiz o garoto Fiz o guarda, fiz o giro, fiz o giro, fiz o giro Fiz o guarda, fiz o giro Vai que eu vou levar Vai que eu vou levar Tu não disse que tem gravador Não, você quer upar no YouTube? Você quer upar no YouTube? Tá, eu só quero DVD pra poder upar no YouTube Caramba, você não toma esse gol Ah não 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 Ah não